Quando eu fui convidado para conhecer esse negócio, eu disse para os meus amigos que eu não tinha tempo. Essa era a minha desculpa. Na verdade, o que eu tinha era preconceito. É verdade. Um negócio tão comum em países como os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Japão, e ainda tão desconhecido no nosso país. Graças a Deus, eles tiveram sabedoria para insistir da forma correta comigo. E há pouco mais de um ano e meio atrás, a gente começou um trabalho como esse que eu estou fazendo aqui agora. Será que dá para chamar de trabalho um negócio onde basicamente o que você faz é convidar pessoas para serem mais inteligentes na sua forma de consumir? É verdade. A gente está em algo muito simples, mas muito pouco conhecido ainda no Brasil. Mas isso é só uma questão de tempo. A gente está transformando muitas vidas. Já são milhares e milhares de vidas transformadas e a sua vida pode ser transformada também.